Hello! 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 Você está com os Cricríticos. E um Cricrítico, na verdade, que vai dar uma dica legal para você, se você está procurando uma série, se você está procurando alguma coisa no streaming, estreou recentemente no Paramount Plus a série Your Honor, essa que nós estamos vendo aí atrás, estrelada pelo Bryan Cranston. Ela já chegou ao final da primeira temporada e a gente vai dar, além da dica, explicar um pouquinho mais sobre o que ela fala, a gente também vai dar uma dica, os destaques dela. Então, para você lembrar, Bryan Cranston ficou muito famoso, ficou muito popular por causa do seriado Breaking Bad. Breaking Bad tinha uma dinâmica única na época, foi algo diferente do que havia sido apresentado em termos de seriado, pela narrativa, o tipo de personagem, o tipo de trama. E parece que essa trama, me pareceu pelo menos que essa trama do Your Honor, lembra um pouquinho o Breaking Bad. Pelo seguinte, existem algumas situações que os personagens principais se envolvem e essas situações não se resolvem, elas vão ficando cada vez mais enroladas, 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 tensas. Então, é meio que nem Breaking Bad, eu costumo dizer que isso é o efeito After Hours, o Depois de Horas, é um filme muito antigo em que nada se resolvia, o dia não terminava, as pessoas iam ficando desgastadas. Enfim, então ele tem essa característica, ela lembra muito o Breaking Bad. O personagem do Bryan Cranston é semelhante, mas bem diferente. Ele é um juiz e a trama é mais ou menos o seguinte, tá? Você está correndo o risco de ouvir demais, mas o filho do Bryan Cranston, isso você descobre rapidinho, ele se envolve em um acidente feio, fatal, no trânsito e ele foge. Ele foge do local. Só que a pessoa que foi vítima fatal nesse acidente é filha de um gangster muito poderoso na cidade de Nova Orleans. E o juiz, o personagem do Bryan Cranston fica com medo de que a represália, obviamente, vai ser olho por olho, dente por dente, que o filho vai perder a vida e ele começa a acobertar o caso. Isso, estou te falando, os primeiros minutos, vai até o final do primeiro episódio, você descobre tudo isso. É muito bem tramado, você se envolve, você vai ficando tenso. O moleque também tem lá seus problemas pessoais, a família toda tem seus problemas pessoais, então você vai tomando parte disso. E o X da questão é isso, o Your Honor, a sua excelência, o juiz, ele vai quebrando suas convicções, vai dobrando suas convicções, suas crenças profissionais, sua ética para poder proteger o filho. Você pode imaginar o desfecho disso daí, não quero dar um spoiler, mas já que nós estamos falando de justiça, quem sabe existe justiça poética. O que talvez a gente tenha também, e aí tudo isso vai por água abaixo, toda essa minha argumentação vai por água abaixo, é que vem uma segunda temporada. E eu achei o final muito legal, também um final muito fora da curva, muito bem pontuado, mas estamos falando de uma segunda temporada. O criador da série, o Peter Moffat, que é a mente por trás do Criminal Justice, confirmou essa informação. Eu queria destacar, além do Bryan Cranston, a Hope Davis no elenco, ela faz a Gina Baxter, o Michael Stuhlbarg é o gangster, que vai atrás de quem matou o filho. Você ainda tem o Tony Curran no elenco, enfim, você tem postos conhecidos de televisão e de cinema também. Eu queria destacar dois produtores executivos, que são a Michelle King e o Robert King, que também foram produtores, foram responsáveis por outra série que eu gosto muito, que é The Good Fight, que já está na quinta, sexta temporada, sei lá, e ainda não estreou aqui no Brasil, acho que é a quarta temporada, enfim, é um rolo de direito autoral que ninguém sabe muito bem o que vai acontecer. Nós estamos vendo aí alguns outros personagens, como eu disse, postos conhecidos. E eu acho que é isso, ficou uma dica, se você curtiu a dica, assista, Your Honor, depois deixe algum comentário nas nossas redes sociais, você está vendo elas passando aí embaixo. E é isso, tomara que você goste também, tomara que eles não ponham tudo a perder numa segunda temporada caça-níqueis, né? Tomara que a gente tenha um humor da língua. Quem sabe eu volto aqui para falar da segunda temporada em breve, tá bom? Valeu, pessoal.